Olá, filha, eu vou te levantar, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, meu nome e amor. Tanto sonho de perder o nosso caminho, aleluia, que está sozinho entre o nosso olivão, da sorte feira e seja, Jesus Deus, que tudo foi e tudo deu, nesse momento vou abençoar você, desde vieira em și eu te vim, sentada a verre do caminhão, cabeça baixa e sem direção, se sentindo tão sozinho, Coração angustiado dentro do seu peito Você vive mais momentos O dia é a mesma coisa você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Deus tirar você deste vento Da fura do inimigo quando a ti se levanta Ele mandou o rodarão para te cortar Foi ungido, foi remido, preparado pra você E ele acolhe Deus vai na frente Garantindo a vitória para entre os meus Quebra na corrente Sou de dono porque ele é meu Pois saia toda a rocha Com esse Deus não há quem gosta Não há como o outro meu Lá no Egito O tal de Faraó Leva a dor, manda a Israel Sabia que aquele povo não estava só Pois a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Eloi, meu xadai, adonai Adoro o nome dele Ele é teu verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloi, meu xadai, adonai Adoro o nome dele Ele é teu verdadeiro Ele te amou primeiro Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Porque, olha lá E você tem cinco fronte E você tem um campeão Faz de ti um campeão E você tem um campeão